mas ela vai servir tanto por faixa branca como por faixa preta. Eu vou fazer os katas reiã, uma vez devagar, uma vez félio, depois a gente vai passar para o basaidai. Vou fazer uma vez devagar, outra vez forte, depois vou fazer alguns comentários. Eu quero só avisar para vocês que no Karate, o objetivo do Karate é o Kimê. E o Kimê, ele exige muito, muita explosão. O seu condicionamento físico muito bom, principalmente para fazer katá. Não só katá como no kion, porque do contrário, se o seu condicionamento físico não estiver bom, você vai sofrer lesões sozinho, sem ninguém bater em você. Cada movimento de defesa e ataque requer uma explosão muito grande, um Kimê muito grande, é força e velocidade o mais rápido possível, e há uma torção na questão da junção dos músculos, contrário, para que haja o impacto e a potência. Se você não tiver com um condicionamento físico bom, você não vai conseguir fazer um katá bem feito. Para isso, você precisa fazer um trabalho de alongamento e de fortalecimento da sua musculatura, dos seus músculos. Então, o que acontece? A outra coisa que eu quero enfatizar hoje na aula é para os pais. É muito importante a participação dos pais. Mas a gente tem que ter um certo cuidado para a gente não projetar nos nossos filhos aquilo que a gente quer para a gente. A gente tem que criar os nossos filhos para que eles tenham uma certa independência, uma certa autonomia para enfrentar o mundo. não só fisicamente, mas psicologicamente, mentalmente e emocionalmente. Às vezes, os pais têm um sonho e às vezes querem projetar aquele sonho deles nos filhos e às vezes exigem demais da criança. Então, e as crianças... Você tem algumas pessoas que são excepcionais, mas isso é um em um milhão. A maioria tem umas mais avançadas e as pessoas são diferentes. As qualidades são diferentes. E a gente procura, dentro da aula de caráter do professor, de equilibrar uma média, de tirar uma média dos alunos para que todos cresçam. Aqueles que estão mais evoluídos, às vezes, têm que diminuir um pouquinho o seu ritmo para deixar o outro lhe acompanhar. E isso ele vai aprender na humildade, na paciência e na convivência social. Ele está aprendendo também. Então, por isso, é importante a amizade e o respeito. Então, vamos começar a aula, fazer um aquecimentozinho rápido, um alongamentozinho, e a gente já vai entrar nos catar já. a... Vamos lá.